A UFSM, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, convida você a participar do 2º Seminário Nacional e 1º Seminário Internacional de Prevenção e Proteção contra Incêndios, que acontece de 26 de outubro a 7 de novembro em formato online. O objetivo do evento é oferecer um espaço de conhecimento e debates entre profissionais do meio acadêmico, do meio técnico e também da população em geral. O evento é gratuito e as palestras serão transmitidas no YouTube. A programação completa você encontra em evento.nte.ufsm.br e também você pode acompanhar mais informações através do Instagram, arroba seminário PPCI. E aí E aí E aí E aí E aí